Olá, bem-vindo ao canal Dominando Finanças, eu sou o professor Marcelo Alvim, vamos aí então ao quinto e último vídeo da série Planejamento Financeiro e Criação de Valor com Excel aqui. A gente parou na última aula, na questão número 7, onde nós calculamos a relação preço-valor patrimonial intrínseco da ação, baseado na metodologia de fluxo de gasto descontado. Agora nós vamos passar para a metodologia do EVA, Economic Value Added. Antes disso, pessoal, dar um recado rápido, se vocês tiverem interesse em realizar um curso avançado de modelagem, onde nós vamos trabalhar isso em um grau de detalhe maior, com uma riqueza de detalhes e teoria prática, que vai deixar você um dos melhores modeleiros aí da área financeira, tá certo? E aqui a gente vai, nesse curso, a gente vai ter oportunidade de rever aí alguns aspectos da contabilidade, contabilidade rencial, as projeções financeiras, o estudo de viabilidade de projetos no contexto do valor geral da empresa, fusões, aquisições, simulação de Monte Carlo, de incerteza, de risco e tudo mais. Então, isso aí é um tipo de expertise que é cada vez mais exigido aí dos analistas de investimento, de empreendimentos, né, e dos próprios empreendedores. Então, o curso é aplicado para empreendedores, para profissionais de finanças e aquele que está interessado em se aprofundar em finanças corporativas, tá bom? É um curso prático, essencialmente, com passagens e pinceladas pela teoria, o que são necessários aí a cada ponto. Bom, continuando aqui, então, no último, então, quem tiver interesse, deixe aí os comentários aí embaixo, o comentário que tem interesse para eu avaliar aí o tamanho da demanda e, enfim, fazer a formatação do curso e lançar esse curso para vocês aí, que será totalmente online, tá bom? Não será gratuito, né, geralmente essa frase está muito aí na internet, será online e gratuito. Gratuito não tem como ser porque são muitas horas aí, 30 horas de curso, muito material, muito conteúdo e nós precisamos, então, de um bom tempo para despender, para fazer essa preparação toda, né? Então, isso custa, no mínimo, aí um tempo que a gente vai gastar e a gente precisa, de alguma forma, cobrar por esse curso, mas também não será um curso absurdo de caro, como eu vejo aí pelo mercado, tá bom, pessoal? Bom, calcule o EVA de cada ano projetado, essa que é a ideia. Então, EVA é uma sigla em inglês que significa economic value added, o valor econômico agregado, tá? Na linguagem dos economistas é o lucro econômico, é aquele dinheiro que sobra após a remuneração do capital empregado, o capital que foi empregado para gerar aquele dinheiro, né? Então, aquele lucro que sobra após a remuneração do capital empregado. Então, nós temos que levar em conta aqui duas variáveis, o capital que foi empregado e o lucro que foi gerado. A partir da junção desses dois, nós temos aí a condição de saber se a empresa gerou lucro econômico, EVA ou não. Então, uma primeira abordagem que pode ser feita é essa abordagem contábil, aonde eu vou pegar aqui o valor do lucro operacional da empresa, já após o imposto de renda. Esse valor, ele já foi apurado lá na metodologia de fluxo de caixa descontado, de modo que eu vou só fazer a referência à célula que nós já tínhamos feito, a linha 66. Esse é o lucro operacional após o imposto de renda. Bom, a gente então vai agora fazer a apuração do custo de capital em valor monetário, né? Então, aqueles 9,8 de custo médio ponderado de capital, o AC, nós vamos fazer ele em relação ao capital empregado. Então, o capital empregado, na data base, está lá no nosso balanço, que é um valor contábil. O capital empregado é valor contábil. Então, nós temos aqui o imobilizado líquido, que é o primeiro capital empregado, e o segundo é a necessidade de capital de giro da empresa, o investimento feito lá no ciclo operacional. Então, essa empresa tem 8.500 de capital empregado. Ok, então, no ano 1, essa empresa tem um custo de capital de 9,8%. E vou multiplicar esse custo de capital por 8.500, que é o capital empregado. Então, eu tenho aí 8.33 de custo de capital. Então, já dá para você verificar aí que a empresa teve um EVA positivo, né? 2.211 menos 8.33, ela teve um EVA positivo. No próximo ano, eu vou ter que fazer a mesma coisa. Eu preciso apurar o capital empregado no próximo ano, que foi 8.500. No próximo ano, eu tive um custo de capital, que multiplicado lá pela taxa, deixa eu só fixar a taxa aqui, eu tive um custo de capital de 838. Então, 8.500 vezes 9.8%, 838. Fazendo aqui a soma, eu tenho 1.627, que é 2.645 menos 838, que dá 1.627. Então, a empresa gera valor econômico agregado, cria valor para o acionista também no ano 2. E assim por diante. Então, eu vou fazer essa mesma conta para todos os anos. Ok? Então, chegamos aí ao último ano, com 2.527 de EVA, que vai se repetir eternamente, esse EVA, porque a empresa para de crescer na perpetuidade, o crescimento é igual a zero. E aí nós temos aí o gabarito, está tudo certinho. Vamos aqui agora ao ROIC, que é uma outra maneira de apurar o EVA. Eu gosto mais dessa maneira porque eu tenho uma visão gerencial melhor. Então, o que é o ROIC? O Return on Investment Capital, o retorno sobre capital empregado, o retorno do ativo operacional. É uma relação percentual que tem no numerador o lucro operacional, já depois do imposto de renda, e na base, no denominador, o ativo operacional líquido. Então, estou pegando aqui o lucro operacional, dividindo ele pelo capital empregado. 26% de retorno sobre capital empregado no ano 1, que é um excelente retorno. Se comparado, então, com o custo de capital, que é de 9.8, vou trazer ele para cá de novo. A gente tem aí o chamado spread, ou excesso de retorno também, também é chamado de excesso de retorno, de 16.2. Então, toda empresa deve perseguir esse excesso de retorno. Uma empresa que é uma empresa geradora de valor para o acionista, ela tem que perseguir um retorno do capital empregado acima do custo de capital. Isso é a essência de uma empresa valiosa. O IVA, então, vai ser este spread, 16.2, multiplicado pelo capital empregado, 1.378. Então, veja que deu o mesmo valor, 8.500 multiplicado por 16.2, dá 1.388. o mesmo valor que nós chegamos no formato anterior. E aí, agora, nós repetimos essa conta para os demais anos projetados. Deu um erro aqui, porque eu esqueci de fixar a célula do custo de capital. Pronto. Chegamos, então, aos mesmos valores aqui do IVA. Bom, na nona questão, calcular o valor presente do IVA perpétuo no final do ano 5, ou seja, esse IVA que vai ocorrer após o ano 5, qual é o valor presente dele no final do ano 5? Então, nós pegamos justamente o valor que vai ser perpetuado, 2.527, e dividimos pelo custo de capital menos a taxa de desconto, que é a fórmula da perpetuidade que eu já mostrei para vocês na vídeo-aula número 3 ou número 4, se eu não me engano. Quem não lembra, dá uma olhada lá. Aqui, a taxa de crescimento vai ser 0%, porque na premissa nós consideramos que a empresa não vai crescer mais após a perpetuidade. E aí, então, nós temos o IVA na data base, 2.527, dividido por o custo de capital, 9.8, menos a taxa de gesto de crescimento. 25.789, esse é o valor perpétuo do IVA no ano 5. Isso tem um nome, mais adiante a gente vai ver o que vai ocorrer. Eu agora vou fazer, então, o valor presente de cada IVA projetado, do ano 1, do ano 2, do ano 3, do ano 4, do ano 5 e o perpétuo. Então, todos esses valores nós já calculamos aqui em cima e eu já fiz a fórmula transportando-os para cá, na vertical. Fica mais fácil da gente olhar. Então, eu vou pegar aqui o custo de capital, que é a taxa média de custo ponderado de capital que nós encontramos. E vamos descapitalizar cada valor desse para o momento zero. Então, eu tenho aqui 1.378, dividido por 1 mais o custo de capital, elevado, chapéuzinho, para quem não lembra do Excel aí, sinal de elevado é chapéuzinho, ano 1, ok? Então, lembrando que eu estou aplicando aqui a fórmula do valor presente, que é um valor futuro qualquer, dividido por 1 mais uma taxa I qualquer, elevado a N. Quem lembra aí da matemática financeira, é essa fórmula básica do valor presente. Muito bem, então aqui eu tenho um total aí somado de 23.304, 23, vamos colocar assim. Então, o MVA, Market Value Added da empresa, é 23.304. Então, isso passa a se chamar MVA. MVA, ou seja, o valor presente dos IVAs futuros da empresa, quantos contados a valor presente, a gente chama de MVA, Market Value Added. Quem estuda o orçamento de capital vai verificar que quando você vai fazer o estudo de viabilidade de um projeto, ele só é interessante para a empresa quando ele apresenta VPL positivo. Então, o MVA é o VPL da empresa como um todo. Então, se essa empresa tem um MVA positivo, é porque ela é uma empresa viável. Isso já foi mostrado aqui, obviamente, nos cálculos do MVA da empresa. Então, agora, de posse desses números, quanto vale essa empresa? Bom, ela vale o seguinte, claro, o MVA dela, o VPL dela, que é 23.304, mais o capital operacional empregado na data base, que é 8.500, ou seja, os ativos dela operacionais. Então, por essa metodologia, professor, eu consigo enxergar, porque pela metodologia de fluxo de caixa descontado, eu só tenho esse número, 31.804, fechado. Agora, e os ativos que estão dentro da minha empresa, o valor dos estoques, está tudo aqui dentro? Aqui você tem condições de saber em separado. Qual o valor contábil dos estoques, do contas a receber? Qual o valor contábil dos ativos imobilizados da empresa? Mas a empresa vale só 8.500? Não, porque ela tem o retorno acima do custo de capital, ela é criadora de valor, ela vale 8.500, que foi investido nela, mais o valor presente dos enviados futuros, que ela vai gerar de criação de valor. Daí a gente chama essa metodologia de avaliação por expectativa de rentabilidade. O valor da empresa está baseado na espera que ela vá render no futuro. Então, é muito importante ver aí no que diz respeito às premissas que você vai fazer para fazer as suas projeções. Elas têm que ser bem realistas para você não superdimensionar esse valor aqui, o MVA. Ok? Bom, questão 11. Comparar o valor operacional bruto obtido na questão 3, que é a metodologia fluxo de caixa descontado. E a metodologia... A metodologia é uma só, fluxo de rendas. Essa aqui é uma abordagem, né? de apurar o valor. A metodologia é EVA. Bom, pela metodologia EVA, a gente tem aqui embaixo 31.804. E pela metodologia fluxo de caixa descontado, vamos lá em cima pegar a informação. A gente tem aqui também, ó, 31.804. Pronto. Beleza. Deu exatamente igual, pessoal. Ok? Então, veja, o que é uma empresa boa para se investir? É uma empresa que gera EVAs positivos e que, portanto, tem MVA positivo e que, portanto, é uma empresa boa para se investir. Uma empresa que tem MVA negativo é porque ela destrói, espera-se que ela vai destruir valor para o mercado. Digamos aqui, vou dar uma marretada aqui, que aqui seja menos 5 mil. Então, essa empresa, ela vale menos do que os seus ativos operacionais. Ok? Então, não vale a pena continuar com essa empresa aberta. É melhor fechar a empresa, vender os ativos de 8.500 e ficar com dinheiro. Por que eu vou ter uma empresa que vale 3.500 menos do que os seus ativos operacionais? Então, o importante é ter MVA acima de zero em qualquer negócio, o que está difícil hoje em dia, ainda mais que depois do impacto do Covid, mas vamos vivendo. É o que nós temos para o milênio. Muito bem, deixa eu só fazer aqui, então, uma divisão, uma exibição, dividir, dividir aqui a tela do Excel, e vou lá em cima fazer umas simulações interessantes para você verificar o impacto disso no valor da empresa. Então, digamos o seguinte, pessoal, que você, ao invés de ter 15%, 10% de crescimento da receita nos próximos 5 anos, você vai ter 25%. Ok? Então, estou tirando de 10% para 25%. Preste atenção no MVA. De 10% para 25%, eu pulo o MVA para 49%. 58 mil pula o valor da empresa. Fantástico! Só que aí alguém disse, mas espera aí, você está extrapolando em muito a sua capacidade operacional de entregar serviço ou vender produtos. Você vai ter que ampliar a sua capacidade. Então, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, então, eu tenho que dobrar a capacidade operacional da empresa. Aqui, dobrada a capacidade operacional da empresa. Para 16 mil reais. 16 mil. Muito bem. Claro que, se eu tenho aqui um ativo maior, ele vai ter que estar sendo financiado, né? Ou por capital de longo prazo, ou por patrimônio líquido, que é o capital próprio. Então, vamos dizer aqui que nós temos a metade-metade, né? Mais 4 mil aqui e mais 4 mil aqui no ativo capital próprio. Pronto. Nosso balanço voltou a fechar bonitinho. Continua valendo todas as outras premissas aí que nós falamos no primeiro vídeo. E aí, agora a gente tem aqui, olha, o valor da empresa modificado, né? Nós tivemos um aumento da base de capital. Isso aumentou o custo de capital da empresa. Isso melhorou o valor da empresa? Bacana, porque ela vai crescer 25% agora, e não só 10, né? Então, digamos que eu tenha aumentado a capacidade e não cresce. Então, eu tinha 31, que era o valor da empresa, né? E 23 aqui, que era o MVA. Então, passa a ter o quê? 16,500 de capital empregado, porém um MVA menor. Tá? Então, tá. Mas se a capacidade realmente permite crescer 25% ao ano, nos próximos cinco anos, eu tenho aqui uma melhoria significativa no valor da empresa. Logo, esse investimento operacional é viável, vale a pena fazer, né? Ok? Então, a gente tem aí essa questão, né? Deixa eu voltar aqui para o anterior, 8 mil. Aqui, 4 mil. E aqui, 4 mil. Tirando 4 mil. Pronto. Aí, eu tenho aqui que voltar com a taxa, né? Então, a nossa taxa, 31, né? Ok? Então, veja que interessante, né? Qual é o impacto de eu alterar a política de capital de giro da empresa? Eu agora, ao invés de financiar os meus clientes em 30 dias, eu vou financiar em 90 dias. Isso implica aumentar a conta de clientes lá no balanço. Então, digamos que ao invés de ser 4%, né? A representação de conta de clientes, ela passe para 10%. Isso aumenta, né? O investimento de capital de giro da empresa, a NCG dela, né? O estoque também vai ter que acompanhar 10%. Então, veja o que vai acontecendo, né? O MVA da empresa vai caindo em função do quê? Do aumento dos futuros capitais operacionais empregados. Ou seja, aqui vocês vão ter a visão. O capital operacional empregado vai aumentando, ó. Em função dessa política de relaxamento da gestão do capital de giro. E o fornecedor, por sua vez, eu vou lá e falo para ele, não, eu não quero nenhum prazo com você. Então, eu pago tudo à vista ao fornecedor. Isso, então, vai piorando também o valor da empresa. Diminui mais ainda o MVA. Lembra que aqui estava 2%, né? A gente tinha 21,526. Passa para zero. 21,523. 253. É um impacto menor, né? Porque o peso já não era tão grande. Tipo, claro. Ok, gente? Então, isso é o poder do planejamento financeiro de longo prazo. Aqui nós não estamos falando de planejamento da tesouraria. E sim, planejamento do valor da empresa para decisões estratégicas de longo prazo. Então, no meu curso lá avançado, que eu pretendo dar para vocês, caso vocês se interessem e formem demanda, a gente vai fazer um modelo bem profissional, onde a gente vai poder fazer análise de todas essas decisões e outras mais. A fusão com outra empresa, a aquisição de uma outra empresa, né? A entrada de um financiamento via BNDES, o que isso implica em termos de fluxo de caixa. Enfim, todas as respostas que um CEO precisa no momento de uma decisão financeira importante, né? Bom, esse é o recado aí, então, da chamada modelagem financeira, planejamento econômico da empresa e criação de valor. Esse é o final do último vídeo da nossa série. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí e não se esqueça de compartilhar com os colegas aí de trabalho. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.